Música Para que todo o rito da comissão processante fosse realizado de acordo com a lei federal 201 de 1967 a leitura das folhas selecionadas pelas partes defesa e acusação em acordo com os demais vereadores teve obrigatoriamente de ser na íntegra. E a transmissão e a leitura desse relatório foi contínua inclusive durante toda a madrugada. Ao todo 20 vereadores se revezaram. E o vereador que mais vezes fez a leitura foi o Zé Carlos. Eu tenho facilidade de fazer leitura e meus pares, os vereadores aqui da casa, pediu para que eu ficasse para ajudá-los na leitura do processo todo. Por conta daquilo que nós já tínhamos passado e eu tinha feito também. Fui um dos que mais liam o relatório da cassação do Hélio de Oliveira Santos, o ex-prefeito de Campinas. Então como eu não tenho dificuldade de leitura, eu me propus a ficar e passei a noite toda aqui. Até agora não fui para casa ainda, não tomei um banho como deveria tomar. Não almocei, não jantei, mas isso são os ossos do ofício. Foram lidas 708 páginas durante todo o período em uma das mais longas reuniões realizadas pela casa. Não teve nenhuma ordem definida. Na realidade eu fui o mais exigido por conta da facilidade de leitura. Mas todos os parceiros e os pares que leram o relatório foram capazes de traduzir aquilo que realmente o relatório está indicando. Além dos vereadores, cerca de 50 profissionais se revezaram durante cada período. Entre eles, técnicos legislativos da casa, membros da promotoria, integrantes da presidência, funcionários da administração, da TI, cerimonial, copa, TV Câmara, recepção e segurança. Os profissionais concursados trabalharam em um sistema de rodízio. E os comissionados não recebem horas extras por esse tipo de trabalho. Já os terceirizados são regidos por contratos próprios. Durante a leitura, que teve que ser na íntegra, alguns palavrões foram citados, já que conversas gravadas em escutas telefônicas realizadas pelo MP continham essas palavras. Esse rito é um rito normal, que é regimental. A única coisa é que se diz no relatório, no relatório é carregado de alguns palavrões. E infelizmente a gente tem que falar, porque nós temos que falar na íntegra. Então eu peço até desculpa para o público que ouviu a nossa leitura, o nosso relato, pedir desculpa pelos palavrões que a gente deferiu, que não é por vontade nossa, e sim aquilo que representa que está no relatório, que está nas peças que nós terminamos de ler. E após as quase 18 horas só de leitura das páginas do processo, o vereador Rodrigo da Farmadique, que havia iniciado um dia antes, também encerrou o trabalho. Na sequência, teve o espaço para a manifestação dos vereadores, a do advogado de defesa e, por fim, a votação.